Rafael, uma chamada via 190 dando conta de que um entregador, na verdade um chefe de depósito de uma rede de lojas de móveis da cidade de Uberlândia, tinha sido roubado no início da tarde desta quinta-feira. As informações de que a motocicleta tinha sido levada bem no momento que ele havia passado em uma loja, recolhido um dinheiro e tinha uma quantia aproximadamente R$ 5 mil, valor que foi apurado depois R$ 4.679 em dinheiro. O motociclista Alisson Marques de Souza retornou à loja e disse ao gerente que havia sido roubado por dois homens em uma motocicleta grande. A polícia militar foi acionada, inclusive o helicóptero Pegasus, um cerco bloqueio muito grande, conseguiu localizar a moto e fazer a prisão do suposto ladrão, Rainer Silva de Oliveira. Para surpresa da polícia, o Rainer disse que era primo do funcionário da loja, o motoboy, e que eles haviam combinado de dar o golpe na loja. Só que o Alisson Marques de Souza, o funcionário da loja, foi muito rápido em chamar a polícia, que por sua vez foi muito mais rápido e até com o uso do helicóptero conseguiu localizar a motocicleta. O golpe não deu certo. Os dois acabaram presos. No momento que a gente fazia a entrevista lá com a suposta vítima, outra viatura abordou a moto, tentou em perseguição, localizou em perseguição do autor, com a motocicleta, que posteriormente caiu e evadiu, adentrando uma tagal, e foi com arrastreamento, apoio do Pegasus, aí foi localizado o autor. Depois de preso, vem a surpresa. Sim, aí fizemos a entrevista lá com o autor. O autor informou que, na verdade, não era um roubo, que havia combinado com o primo dele, o primo entregar a motocicleta com os malotes que havia dentro do baú. Nesse caso, Sargento Paulo Sérgio, eles estão sendo presos por roubo e também falsa comunicação de crime? Isso, está sendo preso por furto qualificado e falsa denúncia de crime.